Fala galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar esta Chevrolet Zafira fabricado em 2009, modelo 2010 na versão Elite carro que nossa equipe avaliou para um cliente do Rio de Janeiro, ele solicitou o nosso serviço de avaliação fomos lá, avaliamos o carro, toda a parte de documentação, estrutura, funilaria, pintura, mecânica, elétrica, teste de rodagem tudo é feito, tudo é testado para que o nosso cliente compre um carro com segurança o negócio foi concretizado e em breve os meus parceiros da Nacional Transportes estará aqui para levar este carro lá para o Rio de Janeiro e nesse vídeo eu vou mostrar todos os detalhes, todas as curiosidades dessa Chevrolet Zafira carro que eu sei que muitas pessoas gostam, principalmente quando faz a comparação com o Chevrolet Spin tem muita gente que fala que esse carro aqui é muito melhor, mas será que ele é muito melhor mesmo? é isso que eu vou mostrar nesse vídeo um dos itens da nossa avaliação é medir a espessura da camada de tinta de toda a carroceria a gente utiliza esse aparelhinho aqui que é um micrômetro e ele nos mostra se o carro tem retoque de pintura ou não se tem excesso de material, essa Zafira, vou deixar aqui como referência, 104 micra essa é uma medida original, tem no teto do carro e em praticamente toda a carroceria esse carro teve retoque apenas aqui na tampa traseira e eu só consigo saber de uma maneira mais técnica, pelo micrômetro, 282 micra, claro pelo visual também dependendo de como foi feito o serviço fica mais fácil de identificar, mas de uma maneira técnica, somente com esse aparelhinho e sempre que eu mostro esse aparelhinho, as pessoas me perguntam onde que eu compro esse aparelhinho vou deixar na descrição desse vídeo o link para você comprar na loja do mecânico meus parceiros da loja do mecânico e você pode utilizar lá o cupom de desconto Felipe Carvalho para ter um descontinho na hora de comprar essa ferramenta bom, a Zafira é sim um carro superior a Spin em alguns aspectos mas é um carro que também já saiu de linha há um bom tempo, então hoje nós só encontramos carros usados no mercado e geralmente com quilometragens altas é um carro de sete lugares, quem compra esse tipo de carro não é gente que deixa o carro parado na garagem é gente que coloca o carro para rodar, então são carros que geralmente além de estarem muito rodados já estão malhados, já estão bem cansados, desgastados, não é nada fácil conseguir um carro desse em bom estado como é o caso dessa Zafira azul, o nosso cliente deu muita sorte porque o carro ele está muito bonito como vocês estão vendo aí na parte interna aqui na parte externa do carro deu muita sorte mesmo, então em alguns aspectos como eu disse é um carro superior a Spin por exemplo freios a disco nas quatro rodas, coisa que a Spin nunca teve, a Spin só tem freio a disco lá na dianteira o motor da Zafira também é superior, aqui na Zafira nós temos um motor 2.0, no caso dessa daqui é 2.08 válvulas já aquela versão com 140 cavalos quando abastecido com álcool quando abastecido com gasolina, potência de 133 cavalos é um motor bem elástico, bem gostoso de ser guiado e obviamente mais torcudo, mais potente que o motor 1.8 que tem na Spin em carros pesados como esse, a Zafira é pesada, a Spin é pesada ainda mais quando está lá carregando 7 pessoas é um motor mais forte, sempre é mais vantajoso, sempre faz diferença nas viagens no momento que precisa fazer uma ultrapassagem mas eu já fiquei aí 7 dias com uma Spin tem até vídeo aqui no canal de uma viagem que eu fiz com a minha família 6 pessoas, bagageiro no teto e eu posso garantir que aquele motor 1.8 dá conta do recado ou seja, essa vantagem deste motor maior aqui na Zafira na prática nem é tão perceptível assim e a Spin tem uma outra vantagem que é a transmissão enquanto a transmissão da Zafira, isso no caso da transmissão automática essa daqui é uma de 4 marchas, a Spin tem uma transmissão de 6 marchas uma transmissão mais moderna do que essa que nós temos na Zafira mas o grande diferencial está aqui na configuração dos bancos e nisso a Zafira de fato ela é campeã então aqui nós estamos com a configuração de 5 passageiros e os dois banquinhos extras estão aqui escondidos olha o que tem de espaço para bagagem e no caso da Spin, ela tem o banco que é um banco interiço aqui na parte de trás que você apenas dobra ele e ocupa metade do espaço do bagageiro rouba bastante espaço olha como é inteligente essa solução da Zafira a gente tira esse carpete e estão aqui os dois banquinhos extras vamos montar aí para vocês verem a primeira coisa a se fazer é jogar o banco aqui para frente levanto aqui o assento, arrasto para cá os trilhos ficam aqui na lateral da parte interna da Zafira e aí os dois bancos já ficam aqui visíveis basta erguê-los prende lá embaixo prende aqui em cima cinto de segurança tem um lugar para ficar presinho aqui para que ele não seja mordido na hora de prender este pino de encaixe aqui do banco e está aqui o banco extra para o sexto e o sétimo passageiro vamos sentar para vocês verem como que é o espaço e está aí meus amigos eu que sou um adulto 1,82 m consigo ir numa boa aqui na Zafira claro é um espaço um pouquinho limitado é mais adequado para crianças mas dá para ir numa boa sim tem aqui o apoio para o braço e a distância para o outro banco aqui até que é boa você não fica montado um em cima do outro esse banco aqui ele tem uma regulagem de distância então ele até consegue vir um pouco mais para trás e aí vai de fato vai ficar mais apertado tem que ir com as pernas um pouco mais abertas mas essa é uma das vantagens da Zafira a Spin também tem essas mais novas também tem essa conversa entre os passageiros do banco central e dos bancos aqui da parte de trás dá para você conversar, negociar um pouco aí o espaço para as pernas agora sentado aqui na fileira central na mesma posição que eu deixei quando eu estava lá atrás ou seja, uma posição mediana nem tudo lá para trás nem tudo aqui para frente e o banco para a minha posição o banco aqui do motorista para a minha posição aí fica um pouquinho apertado ou seja, eu vou ter que colocar um pouquinho mais para trás pronto, aí libera aí fica de boa ou seja, para resumir sete adultos vão sofrer um pouquinho aqui na Zafira assim como sofre no Spin o ideal aqui é uma configuração de no máximo cinco adultos e duas crianças vou mostrar o interior da Zafira que é um carro bem completão nessa versão Elite e nesse ponto ele também se sobressai quando comparado com a Spin por exemplo a Zafira Elite tem airbags laterais coisa que a Spin nunca teve hoje a Spin tem controle de estabilidade e tração mas isso só nessas últimas aí nas mais recentes itens que a Zafira nunca teve mas essa aqui por exemplo além dos airbags laterais obviamente que tem os frontais e também tem os freios ABS vidros elétricos com função um toque nas quatro portas retrovisores elétricos o banco tem regulagem de altura o volante tem regulagem de altura e de profundidade bastante porta-objeto aqui porta-objeto grandão engraçado que na porta ela é pequenininha mas esse aqui na lateral do banco ele é bem espaçoso e um outro item que eu estou vendo aqui que a Spin também não tem que é o ajuste lombar aqui do banco esse banco aqui é bem confortável apesar de ser de couro e eu prefiro bancos de tecido de veludo ele é bem confortável na hora que você senta você dá uma meio que uma afundadinha nele a posição de dirigir a Zafira não é das melhores pelo menos na minha opinião você fica literalmente sentado numa posição sentada aqui com as pernas bem dobradas o banco mesmo nessa posição mais baixa que ele está ele é alto imagina se você levantar mais ainda e o volante olha como ele fica inclinado ele também está na posição mais baixa mesmo assim ele fica bem inclinado tudo isso para poder liberar espaço lá para o pessoal do banco de trás vale dizer que de comprimento a Zafira não é muito diferente de qualquer sedã médio então não é um carro grande então tem controles do sistema de som aqui volume aqui para trocar estação de rádio faixa de CD para ligar desligar é um sistema de som original do carro que tem o display ali em cima e que sai a frente eu imagino que esse daqui deve ser um dos últimos carros com esse tipo de recurso de você tirar a frente do rádio imagino que seja um dos últimos carros aqui está dizendo que são seis CDs Charger Control ou seja tem uma disqueteira difícil imaginar que cabem seis CDs aqui mas se está dizendo fica aí os seis CDs um em cima do outro não sei como libera muito espaço para os outros mecanismos aqui do sistema de som mas ok é o que está dizendo vamos lá deixa eu dar uma partida aqui no carro a Safira acusa 83 mil quilômetros que está aí no painel desse lado nós temos o computador de bordo autonomia cronômetro temperatura externa consumo consumo total 727 litros velocidade 37 km por hora e aí um odômetro parcial de volta para a autonomia calendário e o relógio desse lado nós temos além da parte normal de farol temos o controle do farol de neblina dianteiro e traseiro coisa que a Spin já teve mas hoje não tem mais esse conjunto dos dois juntos e regulagem de altura do faixo do farol coisa que a Spin também já teve hoje não tem mais mas já teve as primeiras Spin elas tinham um conjunto muito parecido com esse daqui da Safira o ar-condicionado é automático coisa que a Spin nunca teve automático e digital porta palito de dente antigo não deixava palito de dente o câmbio eu já falei a transmissão de quatro marchas tem aqui a função Sport e a função Neve nessa função aqui ele vai sair em segunda marcha para não patinar quando tiver em terreno escorregadio e nessa função Sport ele vai atrasar as trocas de marcha então ele vai trocar as marchas em giros mais altos para ter uma condução mais esportiva aqui o porta-luvas tem manual do carro tudo certinho aqui esse logo da Chevrolet obviamente que não deveria estar aqui ele está aqui muito provavelmente porque essa peça está trincada dá para ver ali que tem uma trinca ali algo que é muito comum de se acontecer nas Zafiras você pode sair olhando aí as Zafiras no mercado usado você vai se deparar com boa parte delas com esse acabamento aqui trincado infelizmente está aqui trincado também infelizmente isso acontece com frequência nas Zafiras ainda tem aqui um super bonder que escorreu por aqui quando fizeram esse pequeno reparo o retrovisor é do tipo fotocrômico e ele tem uma luzinha aqui na parte de baixo vou ligar o farol não dá para ver está muito claro está muito claro mas ele tem uma luzinha bem fraquinha olha a mora minha cachorrinha essa é brava viu meus amigos essa cachorrinha é brava então tem uma luzinha que faz bem fraquinha só dá para ver a noite mesmo ela ilumina essa parte aqui do câmbio do porta copos fica um pouquinho alaranjado aqui eu percebi isso ontem a noite quando eu fui tirar o carro da garagem olha o bom acabamento que tem aqui na parte de trás também da Zafira é meus amigos a GM caprichava nessa época caprichava saída da ventilação aqui para o pessoal do banco de trás e também tem mesinhas duas mesinhas para o pessoal passar no drive-thru e comer dentro do carro descansar braço olha uma máscara esquecer uma máscara ali apoio de cabeça para todos inclusive para os banquinhos extras e cinto de segurança de três pontos para seis somente o passageiro aqui do meio vai com esse subabdominal e é sentado aqui nesta posição central da Zafira que eu termino este vídeo falando para você meu caro amigo que sim a Zafira ela é superior a Spin ainda mais se considerarmos que é um projeto mais antigo porém não dá para a gente criticar a Spin hoje eu considero a Spin um dos carros mais racionais mais legais do mercado de zero eu teria uma Spin na minha garagem gostei bastante de dirigir de viajar com a Spin um carro bem legal mesmo se a Spin tivesse airbags laterais como tem essa possivelmente airbags de cortina para poder se equiparar com os carros de hoje se tivesse esse mesmo nível de equipamentos também tivesse um motor mais forte essa genialidade aqui dos dois banquinhos que se escondem no assoalho se tivesse tudo isso ela poderia ter lógico que poderia só que ela ia custar ainda mais cara do que já é a Spin não é cara? é cara mais de 100 mil reais uma Spin LTZ aí de sete lugares com tudo isso que eu falei esse carro passaria fácil 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 dos seus 150 mil reais ia se equiparar aí com modelos aí de 150 mil reais então é isso meus amigos não dá para a gente ficar comparando muito uma com a outra é o que o mercado pede e a Chevrolet é uma das únicas que oferece esse tipo de carro ainda hoje a Spin hoje praticamente não tem concorrentes então é isso aí aceita que dói menos quero agradecer você que ficou até o final desse vídeo espero que você tenha gostado um grande abraço e até a próxima tchau